Quando ela, quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posso tá snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Vai, quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posso tá snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Sabe aquela amiga que você confia? Aquela que sempre falou mal de mim pra você Todo dia ela visita o meu instapos, a dona da minha vida e eu não sei pra que Sabe sua inimiga? Aquela que você falou que o dia falou bem de mim pra você Tá na porta da minha casa louca pra fazer visita a minha moradia e eu não sei pra que Eu tô me importando, se tem mara ligando Essa crise afetou o Brasil, não afetou os contatos do país Vou te ver esse ano, te ver se brigando De quebradinha a fé mata mil, porque quem se esplana não faz Quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posso estar snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posso estar snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Quando ela, quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posso estar snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posso estar snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Sabe aquela amiga que você confia? Aquela que sempre falou mal de mim pra você Todo dia ela visita o meu instapos a dona da minha vida e eu não sei pra que Sabe sua inimiga? Aquela que você falou que um dia falou bem de mim pra você Tá na porta da minha casa louca pra fazer visita a minha moradia e eu não sei pra que Eu tô me importando, se tem várias ligando Essa crise afetou o Brasil, não afetou os contatos do país Vou te ver esse ano, te ver se brigando De quebradinha a firma tá mil, porque quem se esplana não faz Quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posso estar snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posso estar snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se dem 對 Eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Que vai estar tipo do que vai querer cynando e s 영片os pra gente Que vai es năm um papo e não vai Que vai ser do que atrai Que vai ser com Deus Eu vou te dar um papo e suon E o que você pensa que dessa noite Eu vou te dar um papo e eu te dar um papo e